Oi, eu sou a Vanessa Carolina, estudante da UERJ, e hoje eu vim falar sobre o curso de graduação em Engenharia. Situado no quinto andar do Campus Maracanã, o curso de graduação em Engenharia é ministrado pela Faculdade de Engenharia. A FEM foi fundada em 1961 e desde essa época vem formando profissionais para atender aos anseios da comunidade do Rio de Janeiro. Sobre a duração e o turno, o curso pode ser concluído no mínimo em 10 períodos ou 5 anos. O horário é dividido em dois turnos, manhã e tarde, ou tarde e noite. Se você pretende seguir essa carreira, deve apresentar aptidões ligadas ao universo científico e tecnológico. O currículo do curso de Engenharia está estruturado em regime de créditos e dividido em dois ciclos, básico e profissional. O primeiro ciclo, com duração de um ano e meio, tem o objetivo de apresentar os conceitos das ciências básicas aplicadas à Engenharia. O ciclo profissional, com duração de 3 anos e meio, destina-se ao aprofundamento dos conhecimentos específicos de cada área de atuação da Engenharia. Aqui falaremos sobre duas áreas do curso de Engenharia. A Civil, Construção Civil, Transportes e Estruturas, onde a opção é feita quando o aluno ingressa no oitavo período. E a Elétrica, Sistema de Potências, Sistema Eletrônicos e Telecomunicações, onde a opção é feita quando o aluno ingressa no sétimo período. O campo de atuação do engenheiro é muito abrangente, variando conforme a habilitação escolhida. Na Engenharia Civil, o ramo é voltado para a formação de profissionais que venham atuar nas áreas de edificações, saneamento, hidráulica, transportes, estruturas e gerenciamento de obras civis. Enquanto que na Engenharia Elétrica, é a área que estuda, projeta, executa e tem a responsabilidade de manutenção de todo tipo de instalações industriais, residenciais e comerciais. Linha de transmissões, eletrônica de potência, proteção, instalação e acioneamento de motores, entre outros. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre a graduação de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica? Ao fazer sua faculdade aqui, para mais informações, acesse ao site do Guia de Cursos de Graduação na tela a seguir.